Renan precisa passar todos os dias pela RJ 140. Ele leva pacientes para tratamento em outras cidades do estado do Rio. Por conta das péssimas condições da rodovia, já teve prejuízos com o carro e por pouco não sofreu um acidente. Um veículo ao desviar do buraco acabou jogando o veículo sobre o meu. E aí a sorte que na minha esquerda não tinha nenhum. Eu acabei tendo tempo de jogar para a esquerda, mas ainda assim esse veículo acabou se chocando, né? Meio que de raspão na lateral do meu veículo. Graças a Deus nada de pior aconteceu, mas o prejuízo, como vocês podem ver, permaneceu. O trecho perigoso e esburacado que o Renan quase se acidentou é esse daqui. Fica em São Pedro, da aldeia, e é um dos principais acessos a Cabo Frio e Arraial do Cabo. Cidades praianas que recebem milhares de turistas nessa época do ano. Só aqui são cinco buracos. E durante a nossa gravação, o flagrante. Marcelo veio passar férias em Cabo Frio e no retorno para São Paulo, a roda do carro bateu no buraco. Eu tentei desviar, não consegui. Buraco realmente não dava para você desviar. E foi numa curva, né? Não sei se vocês repararam, foi numa curva. Ao longo da estrada, fizemos vários registros do péssimo estado de conservação da via. Neste trecho, mais um buraco. E dá para perceber que foi um local que recebeu recapeamento há pouco tempo. Um pouco mais à frente, mais problemas. Este vídeo gravado por um morador mostra o momento em que o motociclista quase cai. A Sandra mora em São Pedro, da aldeia. Recentemente, também teve o pneu do carro furado, depois de passar em um buraco. A motorista, que trafega há 30 anos pela rodovia, conta que os problemas são recorrentes. Meu IPVA tem que estar pago, de todo mundo. Mas e aí? Quem é que paga o nosso pneu furado, essas dificuldades, risco de acidente? Eu já vi pessoas que sofreram acidente por conta da estrada ruim. E aí? De quem é a culpa?